O Brasil criou mais de 155 mil empregos em maio. O destaque foi o setor de serviços. No mês de maio, o país criou 155 mil e 270 empregos formais. Júlia, que estava desempregada há mais de dois anos, foi uma das 15 pessoas contratadas com carteira assinada nessa nova filial de pet shop. Com essa oportunidade que eu tive, nossa, eu fiquei muito feliz, o coração relaxa e agora é só manter o pé firme que agora as contas estão em dia. Os estados com maior criação de empregos em maio foram São Paulo com mais de 50 mil postos, Minas Gerais com mais de 26 mil vagas e o Espírito Santo com mais de 13 mil e 500 postos de trabalho. A atividade econômica com maior concentração de empregos no mercado foi a de serviços. Em seguida, vieram construção, agropecuária, comércio e indústria. Só nos cinco primeiros meses do ano, o país já gerou há mais 865 mil postos de trabalho com carteira assinada. E se continuar com essa evolução positiva, poderá criar 2 milhões de empregos até o final do ano. Com a abertura de novas lojas, automaticamente a gente contrata mais pessoas, né? Caso a pessoa tenha interesse, ela pode abrir o site Pandapé, que é lá que a gente pega a nossa base de currículos para a contratação. O salário médio de admissão no país foi de R$ 2.004,57. No acumulado, o Brasil já conta com 43 milhões e 39 mil vagas formais no mercado de trabalho. A nossa expectativa para maio era que também viesse dados positivos em relação ao Caged, o que se confirma. O que se confirma, dados positivos, mas abaixo, em especial da minha, da nossa expectativa, do que poderia ser caso não tivesse ocorrido o que, infelizmente, se persiste no Brasil com as políticas determinadas pelo Banco Central.